Música 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 Tocar a primeira vez já com o Movin Choyan Tô sem Tô sem amor Mas tenho os companheiros Eu tô Sem Sem a atual Música Música Luke Mateus hoje em Toledo, daquele jeito, começando em 2020 Muita animação Hoje o show vai ser pesado, tenho certeza Música 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 Vai, vai, a cabeça, a cabeça! A cabeça grata! Tô sem uísque, mas sem bargueiro Tô sem amor, mas tenho os companheiros Eu tô sem ex, sem atual Mas que se foda, tá chegando o carnaval Eu tô sem ex, sem atual Mas que se foda, tá chegando o carnaval Eu vou dar de novo Vem geral, vem geral! Sobe, sobe, não tô pra nós, vô! Essa batada chega no roteiro Mas eu tô mesmo, é a nossa maldade de rio Só não vai se mover, só não vai se mover Não vou me notir, não vou me notir Não é com você, bebê Seu orgulho é sempre minha peça Com o cabelo despediado E o batom do rato, Zé Como é que ela... Menorzinha, menorzinha Isso aqui tem um significado em homenagem a nossos anjos, nossas fãs E o batom do rato, como é que ela explica esse... Vim diretamente de Narnia e estou aqui para aprontar neste hotel aqui Ah, você vai gostou! Agora tem as músicas novas do DVD Muita gente tá pedindo pra gente cantar no show E eu quero ver a reação da galera Então, assim... Só vai, pai! Luke Matheus, primeira turnê Porote Segunda... Metade da segunda turnê Lodge 15 Olha, é o seguinte... Tele Cascavel voltou na turnê Tornê 2020, daquele jeito, expectativa muito boa, 100% Quero matando mais no G sollten Quero matar o G agora Quero matar o G agora Quero matar o G agora Que salve é Cascavel! Chega o G agora Tornê 2020 Essa nada será no Roteiro Deu com o meu planeta Com todos os jifres na lua A chapa do que já aconteceu A chapa do que já aconteceu A chapa do que já aconteceu Seu beijo é cabelo Seu beijo é cabelo A briga? A briga? Ah, caralho! Eu escolhi vários momentos que eu achei que eram fofos Gim é bom demais Gim chega em virada Caralho! Cheirão, cheirão, cheirão Se o mundo ela desce Então Senta, 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 senta Dourados daquele jeito Piena pula no chão Então Senta, 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 senta Com o cabelo uspenteado e o atorado Como é que ela explica esse rolê? Mas ela quer saber por que Essa danada chega no rolê O cabelo desenjado e o aborrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o padre ela quer saber por que Agora, ó, tá definindo Poste o Malone Pega, lancei, lancei a Braba Lancei a Braba Duas hoje, de uma vez Hoje foi homem Cheio que não somos o casal perfeito A perfeição é só na cama Terminado Mas tô me recuperando Coração tá voando Pode chegar a ver Pela vez na capital, mano Quente de peixe, eles avançaram Vai ser do VH Segura-feira tem história pra contar Da minha casa não Com o cabelo de sentia Para se derrubar De joia Mas o pai delas quer saber por que Essa danada chega no rolê Todo esse sucesso Luca e Mateus Aqui também toca Luca e Mateus Tá gostoso aqui Falar pra você que aqui tá good vibes de verdade Tá certo Estamos dando um rolê por aqui Como é que vocês estão, rapaziada? Luca e Mateus Aqui na Band, Presidente Prudente também toca Luca e Mateus Fala galera, good vibes Salve, salve galerinha, good vibes Aqui é o Luca e Mateus Tocou é sucesso, Luca e Mateus na hits Luca e Mateus tá bombando 95FM de Dracena Aqui também toca Luca e Mateus O lance é que o Luca e Mateus começou Quando a gente lançou Explica Esse Rolê A gente decidiu por cantar aquilo que a gente vive Tá ao fundo, explica esse rolê Com o cabelo despediado E o batom borrado Muito bem galera Tá por aqui Luca e Mateus Sucesso sempre pra Luca e Mateus Luca e Mateus Sucesso também aqui Ai eu amo eles demais Só pra ficar de boa na vibe casalzinho Joga que joga Tinha no show? Sim Superou a expectativa de vocês? Sim Muito demais Muito bem galera Merê... Mais abagacete O pai dela quer saber por que? O negócio é o seguinte, pega a visão aqui Um Dois Um Dois Três Vai E quem falou que é fácil esquecer uma paixão Não sabe não Não sabe não Não aceita sexo Sem compromisso O 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 Hoje faz o que tu nunca fez Tá bebendo demais Já beijou mais de 3 Então Bate palma com a bunda Oi deixa essa bunda espalma Murilo e ela inteira o beat lançando mais esse hit pra todas essas cachorras balançar O 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